Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Marluce Quadros Vieira Lima, teve sua casa revistada pela Polícia Federal hoje cedo, 8 de setembro. Há agentes, ela disse, segundo a Folha. Meu filho não é bandido, é doente. Que doença, é essa? É envolvido em acusações de ter usado tráfico de influência, para conseguir liberar a obra de um prédio na Barra, Geddel Vieira Lima, PMDB, deve ver mais combustível adicionado às polêmicas, nas quais seu nome está afundado, com a notícia de que sua mãe, Marluce Quadros Vieira Lima, também tem sua boquinha, recebendo uma bolada de aposentadoria. De acordo com o site, Diário do Centro do Mundo, a mãe do ex-ministro da Secretaria de Governo, recebe pensão de R$ 26 mil mensais, valor de janeiro de 2016, da Caixa de Previdência Parlamentar do Ceará, por causa de 16 anos de contribuição de seu marido, o ex-deputado da Frisio Vieira Lima, falecido em 10 de janeiro de 2016. Geddel, por sua vez, que era o encarregado, dentro do governo Temer, de encaminhar o apoio à reforma da Previdência no Congresso, aposentou-se, em 2011, após 20 anos de mandatos consecutivos na Câmara Federal. Ele tinha 51 anos na época, e já afirmou que não vai renunciar aos R$ 20.354,15 mensais que recebe atualmente, lembrando ainda que este valor, acumulava-se aos R$ 30.934,70. Referentes ao salário de ministro da Secretaria de Governo, cargo que ocupava naquela ocasião, o que totalizava, um salário mensal de mais de R$ 51.000. Detalhe. Segundo declarações do próprio Geddel, ele diz ter muito dinheiro, porque seu pai casou-se com uma mulher rica. Essa declaração foi dada em 2000 à Folha, que investigava denúncias de Antônio Carlos Magalhães, ACM, então presidente do Senado, sobre suspeitas de irregularidades nas compras de fazendas de Geddel. Até o momento Geddel, não comentou a informação da pensão recebida pela mãe. E você? Concorda com a mãe de Geddel de que ele, não é bandido, e sim doente? Qual seria a doença do ex-ministro? Seria uma doença, hereditária, já que a mãe também tem sua boquinha. Na caixa de previdência, opinem nos comentários, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, e ative as notificações, clicando no sininho, para receber nossos vídeos. Até a próxima!